Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo na Voz do Brasil desta sexta-feira que 5 bilhões e 400 milhões de reais do PAC-2 vão ser investidos para melhorar os ônibus, o metrô e outras formas de transporte na capital paulista. E atenção candidatos do Enem, as provas vão ser aplicadas neste final de semana para mais de 7 milhões de pessoas em todo o país. Nossa reportagem traz as dicas para fazer uma prova com toda a tranquilidade. Estas e outras notícias logo mais na Voz do Brasil, que começa daqui a pouquinho, às 7 da noite. Até lá!